E aí galera do meu canal, beleza? Eu sou o Mateus 10 e tô aqui, vocês pediram e eu vou dançar Vingadora, estou olhando para o Carnaval da Bahia E tamo junto, isso é um novo sucesso Vai lá, Mateus 10 no Youtube, tamo junto, quero ver o gostei lá, hein? Zangado, o Gavi tá batendo Falou galera Pela chama vai Ligadora Paredão zangado, o Gavi tá batendo Pede um para lutar, o Conexu tá doendo Mega metralhadora As que comando vão lutar Pela, e acelerar Pela, pa, 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 pa E aí as que comando vão lutar Pela, pa, 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 pa As que comando vão lutar Dá salinho pra mim Grabe tá fazendo comando, porra aí Pare tão zangado, grave tá batendo Léjua tá voltado, você tá trazendo Ele tá ensacado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá, trá, trá Trá, 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 trá O violino vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá Mas que comando eu vou no trá, trá Acelerou Trá, 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 trá Eu parei não dá pra no trá, trá Vou ensinar assim o trá, 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 trá Mas que comando eu vou no trá, 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 trá Trá, 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 trá Minhas novinhas vão no trá Alô galera, esse é o próximo vídeo No próximo lançamento eu estaria dançando pra vocês Tamo junto!